Aí gente, ó, aqui tá bem cheio ainda, agora é meio-dia, terça-feira, tá bem cheio ainda, praça Portes, o pessoal tá limpando lá, mas o Starga é muito grande. Trânsito? O trânsito aqui tá bem ruim. Pessoal, terça-feira, meio-dia, muito barro aqui na Praça Portes ainda, o trânsito tá bem lento. Tchau, tchau.